Os Cidadãos Fazem Lituanos e Letões Fazem Façamos Vamos amar Os Alemães Em Berlim Fazem E também lá em Bom Em Bombaim Fazem Os Indus acham Bom Ni feis Ni gays E são feis Fazem lá em São Francisco Muitos gays Fazem Façamos Vamos amar Os Roxinões Nos Saraus Fazem Picantes Pica Paus Fazem Façamos Vamos amar O Irapuros No Pará Fazem Tico-ticos No Fubá Fazem Façamos Vamos amar Chinfrins Chinfrins Galinhas Afim Fazem E jamais Dizem não Corujas Sim Fazem Sábias Como elas são Muitos 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 Pelos Todos nos Fazem Gaviões Pavões E urubus Fazem Façamos Vamos amar Dourados Dourados No Solimões Fazem Camarões Em Camarões Fazem Façamos Vamos amar Piranhos Piranhos Só Por fazer Fazem Namorados Por prazer Fazem Façamos Vamos amar Peixes Peixes Elétricos Vem Fazem Entre Bensos E Choques Cações Também Fazem Sem Falar Nos Adóques Salmos No Sal Em Geral Fazem Bacalhaus No Mar Em Portugal Fazem Façamos E É Vamos Amar Libélulas Em Bambus Fazem Sem Topeias Sem Tabus Fazem Façamos Vamos Amar Os Louva-a-deuses Com fé Fazem Dizem Que bichos De pé Fazem Façamos Vamos Amar As Taturanas Também Fazem Um Ardor Incomum Grilos Grilos Meu Bem Fazem E Sem Grilo Nenhum Com Seus Feirões Os Angões Fazem Pulgas Em Calcinhas E Calções Fazem Façamos Façamos Amar Amar Camão Dois É E Tatus Fazem Corajosos Cangurus Fazem Façamos Vamos Amar Vem Camão Coelhos Coelhos Que tão Só Fazem Macaquinhos Num cipó Fazem Passamos Vamos Amar Gatinhas Gatinhas Seus Gatões Fazem Tantos Gritos De Ai Os Garanhões Fazem Esses Fazem Demais Leões Ao léu Sobre o Céu Fazem Ursos Lambuzando-se No mel Fazem Façamos Vamos Amar Façamos Vamos Façamos Amar Yes Tchau!